Capítulo 24 Tendo Jesus saído do templo, ia retirando-se quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, Não vês tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sob pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá em tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu Vede que ninguém vos engano porque virão muitos em meu nome dizendo Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis porque é necessário assim acontecer mas ainda não é o fim Porquanto se levantará nação contra nação reino contra reino e haverá fomes e terremotos em vários lugares Porém, tudo isso é o princípio das dores Então sereis atribulados e vos matarão Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar trair e odiar uns aos outros Levantar-se a muitos falsos profetas e enganarão a muitos E por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos Aquele, porém, que perseverar até o fim Esse será salvo E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações Então virá o fim Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo Quem lê entenda Então os que estiverem na Judéia Fujam para os montes Quem estiver sobre o eirado Não desça a tirar de casa coisa alguma E quem estiver no campo Não volte atrás para buscar a sua capa Ai das que estiverem grávidas E das que amamentarem naqueles dias Orai para que a vossa fuga Não se dê no inverno nem no sábado Porque nesse dia Haverá grande tribulação Como desde o princípio do mundo Até agora não tenha havido E nem haverá jamais Não tivessem aqueles dias sido abreviados Ninguém seria salvo Mas, por causa dos escolhidos Tais dias serão abreviados Então, se alguém vos disser Eis aqui o Cristo Ou ei-lo ali Não acrediteis Porque surgirão falsos cristos E falsos profetas Operando grandes sinais e prodígios Para enganar, se possível Os próprios eleitos Vede que vô-lo tenho predito Portanto, se vos disserem Eis que ele está no deserto Não saiais Ou ei-lo no interior da casa Não acrediteis Porque, assim como o relâmpago Sai do oriente E se mostra até no ocidente Assim há de ser a vinda Do filho do homem Onde estiver o cadáver Aí se ajuntarão os abutres Logo em seguida A tribulação daqueles dias O sol escurecerá A lua não dará a sua claridade As estrelas cairão do firmamento E os poderes dos céus Serão abalados Então aparecerá no céu O sinal do filho do homem Todos os povos da terra Se lamentarão E verão o filho do homem Vindo sobre as nuvens do céu Com poder e muita glória E ele enviará os seus anjos Com grande clangor de trombeta Os quais reunirão os seus escolhidos Dos quatro ventos De uma a outra extremidade dos céus Aprendei pois a parábola da figueira Quando já os seus ramos se renovam E as folhas brotam Sabeis que está próximo o verão Assim também vós Quando virdes todas essas coisas Sabei que está próximo as portas Em verdade vos digo Que não passará esta geração Sem que tudo isso aconteça Passará o céu e a terra Porém as minhas palavras não passarão Mas a respeito daquele dia e hora Ninguém sabe Nem os anjos dos céus Nem o filho Senão o pai Pois assim como foi nos dias de Noé Também será a vinda do filho do homem Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio Comiam e bebiam Casavam e davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca E não o perceberam Senão quando veio o dilúvio E os levou a todos Assim será também A vinda do filho do homem Então dois estarão no campo Um será tomado e deixado o outro Duas estarão trabalhando no moinho Uma será tomada e deixada a outra Portanto vigiai Porque não sabeis em que dia Vem o vosso Senhor Mas considerai isto Se o pai de família soubesse A que hora viria o ladrão Vigiaria e não deixaria Que fosse arrombada a sua casa Por isso Ficai também vós apercebidos Porque a hora em que não cuidais O filho do homem virá Quem é, pois, o servo fiel e prudente A quem o Senhor confiou os seus conservos Para dar-lhes o sustento a seu tempo Bem-aventurado aquele servo A quem o seu Senhor, quando vier Achar fazendo assim Em verdade vos digo Que lhe confiará todos os seus bens Mas se aquele servo, sendo mal Disser consigo mesmo Meu Senhor demora-se E passar a espancar os seus companheiros E a comer e beber com ébrios Virá o Senhor daquele servo Em dia que não o espera E em hora que não o sabe E castiga-lo-á Lançando-lhe a sorte com os hipócritas Ali haverá choro e ranger de dentes Capítulo 13 Ao sair Jesus do templo Disse-lhe um de seus discípulos Mestre, que pedras, que construções Mas Jesus lhe disse Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sob pedra Que não seja derribada No monte das Oliveiras De fronte do templo Achava-se Jesus assentado Quando Pedro, Tiago, João e André Lhe perguntaram em particular Dize-nos quando sucederão estas coisas E que se não haverá Quando todas elas estiverem para cumprir-se Então Jesus passou a dizer-lhes Vê de que ninguém vos engane Muitos virão em meu nome Dizendo Sou eu E enganarão a muitos Quando, porém, ouvir-des falar De guerras e rumores de guerras Não vos assusteis É necessário assim acontecer Mas ainda não é o fim Porque se levantará nação contra nação E reino contra reino Haverá terremotos em vários lugares E também fomes Estas coisas são o princípio das dores Está em vós de sobreaviso Porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas Sereis açoitados E vos farão comparecer à presença de governadores e reis Por minha causa Para lhes servir de testemunho Mas é necessário que primeiro O Evangelho seja pregado a todas as nações Quando, pois, vos levarem e vos entregarem Não vos preocupeis com o que havéis de dizer Mas o que vos for concedido naquela hora Isso falai Porque não sois vós os que falais Mas o Espírito Santo Um irmão entregará à morte o outro irmão E o pai ao filho Filhos haverá que se levantarão Contra os progenitores e os matarão Sereis odiados de todos por causa do meu nome Aquele, porém, que perseverar até ao fim Esse será salvo Quando, pois, virdes o abominável da desolação Situado onde não deve estar Quem lê entenda Então, os que estiverem na Judéia Fujam para os montes Quem estiver em cima no eirado Não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa E o que estiver no campo Não volte atrás para buscar a sua capa Ai das que estiverem grávidas E das que amamentarem naqueles dias Orai para que isso não suceda no inverno Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação Como nunca houve desde o princípio do mundo Que Deus criou até agora E nunca jamais haverá Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias E ninguém se salvaria Mas por causa dos eleitos que ele escolheu Abreviou tais dias Então, se alguém vos disser Eis aqui o Cristo Ou ei-lo ali Não acrediteis Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas Operando sinais e prodígios Para enganar, se possível, os próprios eleitos Está em voz de sobreaviso Tudo vos tenho predito Mas naqueles dias Após a referida tribulação O sol escurecerá A lua não dará a sua claridade As estrelas cairão do firmamento E os poderes do céu serão abalados Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens Com grande poder e glória E ele enviará os anjos E reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos Da extremidade da terra Até a extremidade do céu Aprendei, pois, a parábola da figueira Quando já os seus ramos se renovam E as folhas brotam Sabeis que está próximo o verão Assim também vós Quando virdes acontecer essas coisas Sabei que está próximo As portas Em verdade vos digo Que não passará esta geração Sem que tudo isso aconteça Passará o céu e a terra Porém, as minhas palavras não passarão Mas a respeito daquele dia ou da hora Ninguém sabe Nem os anjos do céu Nem o Filho Senão o Pai Estái de sobreaviso Vigiai e orai Porque não sabeis Quando será o tempo É como um homem Que ausentando-se do país Deixa a sua casa Dá autoridade aos seus servos A cada um a sua obrigação E ao porteiro Ordena que vigie Vigiai, pois Porque não sabeis Quando virá o dono da casa Se à tarde Se à meia-noite Se ao cantar do galo Se pela manhã Para que, vindo ele inesperadamente Não vos ache dormindo O que, porém, vos digo Digo a todos Vigiai Capítulo 21 Estando Jesus a observar Viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio Viu também certa viúva pobre Lançar ali duas pequenas moedas E disse Verdadeiramente Vos digo que esta viúva pobre Deu mais do que todos Porque todos estes Deram como oferta Daquilo que lhe sobrava Esta, porém Da sua pobreza Deu tudo o que possuía Todo o seu sustento Falavam alguns a respeito do templo Como estava ornado De belas pedras E de dádivas Então disse Jesus Vedes estas coisas Dias virão Em que não ficará pedra sob pedra Que não seja derribada Perguntaram-lhe Mestre Quando sucederá isto E que sinal haverá De quando estas coisas Estiverem para se cumprir Respondeu ele Vede que não sejais enganados Porque muitos virão em meu nome Dizendo Sou eu E também Chegou a hora Não sigais Quando ouvirdes falar De guerras e revoluções Não vos assusteis Pois é necessário Que primeiro aconteçam Estas coisas Mas o fim Não será logo Então lhes disse Levantar-se-á Nação contra nação E reino contra reino Haverá grandes terremotos Epidemias E fome Em vários lugares Coisas espantosas E também Grandes sinais Do céu Antes, porém De todas estas coisas Lançarão mão de vós E vos perseguirão Entregando-vos A sinagogas E aos cárceres Levando-vos À presença De reis e governadores Por causa do meu nome E isto vos acontecerá Para que deis testemunho Assentai, pois, em vosso coração De não vos preocupardes Com o que há vez de responder Porque eu vos darei boca e sabedoria Que não poderão resistir Nem contradizer Todos quantos Se vos opuserem E sereis entregues Até por vossos pais Irmãos Parentes E amigos E matarão Alguns dentre vós De todos sereis odiados Por causa do meu nome Contudo Não se perderá Um só fio de cabelo Da vossa cabeça É na vossa perseverança Que ganhareis A vossa alma Quando, porém Virdes Jerusalém Sitiada de exércitos Sabeis que está Próxima A sua devastação Então Os que estiverem Na Judéia Fujam para os montes Os que se encontrarem Dentro da cidade Retirem-se E os que estiverem Nos campos Não entrem nela Porque estes dias São de vingança Para se cumprir Tudo o que está escrito Ai das que estiverem Grávidas E das que amamentarem Naqueles dias Porque haverá Grande aflição Na terra E ira Contra este povo Cairão a fio De espada E serão levados Cativos Para todas as nações E até que os tempos Dos gentios Se completem Jerusalém Será pisada Por eles Haverá sinais No sol Na lua E nas estrelas Sobre a terra Angústia entre as nações Em perplexidade Por causa do bramido Do mar E das ondas Haverá homens Que desmaiarão De terror E pela expectativa Das coisas Que sobrevirão Ao mundo Pois Os poderes Dos céus Serão abalados Então Se verá O filho do homem Vindo numa nuvem Com poder E grande glória Ora Ao começarem Estas coisas A suceder Exultai E erguei A vossa cabeça Porque a vossa Redenção Se aproxima Ainda Acautelai-vos Acautelai-vos por vós Mesmos Para que nunca Vos suceda Que o vosso coração Fique sobrecarregado Com as consequências Da orgia Da embriaguez E das preocupações Deste mundo E para que aquele dia Não venha sobre vós Repentinamente Como um laço Pois Há de sobrevir A todos os que vivem Sobre a face da terra Vigiai pois A todo o tempo Orando Para que possais Escapar De todas essas coisas Que tem de suceder E estar em pé Na presença Do filho do homem Jesus ensinava Todos os dias No templo Mas a noite Saindo Ia pousar No monte Chamado Das oliveiras E todo o povo Madrugava Para ir ter com ele No templo Afim de ouvi-lo Apocalipse de João Capítulo 1 Revelação de Jesus Cristo Que Deus lhe deu Para mostrar Aos seus servos As coisas Que em breve Devem acontecer E que ele Enviando Por intermédio Do seu anjo Notificou Ao seu servo João O qual Atestou A palavra de Deus E o testemunho De Jesus Cristo Quanto a tudo O que viu Bem-aventurados Aqueles que leem E aqueles E aqueles que Ouvem as palavras Da profecia E guardam As coisas Nela escritas Pois o tempo Está próximo João Há sete igrejas Que se encontram Na Ásia Graça e paz A vós outros Da parte Daquele que é Que era E que há de vir Da parte Dos sete espíritos Que se acham Diante do seu trono E da parte De Jesus Cristo A fiel testemunha O primogênito Dos mortos E o soberano Dos reis Da terra Aquele que nos ama E pelo seu sangue Nos libertou Dos nossos pecados E nos constituiu O reino Sacerdotes Para o seu Deus e Pai A ele a glória E o domínio Pelos séculos Dos séculos Amém Eis que vem Com as nuvens E todo olho O verá Até quantos O traspassaram E todas as tribos Da terra Se lamentarão Sobre ele Certamente Amém Eu sou o Alfa E o Omega Diz o Senhor Deus Aquele que é Que era E que há de vir O Todo-Poderoso Eu João Irmão vosso E companheiro Na tribulação No reino E na perseverança Em Jesus Achei-me na ilha Chamada Pátimos Por causa Da palavra de Deus E do testemunho De Jesus Achei-me em espírito No dia do Senhor E ouvi por detrás De mim Grande voz Como de trombeta Dizendo O que vês Escreve em livro E manda a sete igrejas Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardes Filadélfia E Laodiceia Voltei-me para ver Quem falava comigo E voltado Vi sete candeeiros de ouro E no meio dos candeeiros Um semelhante a filho de homem Com vestes talares E singido a altura do peito Com uma cinta de ouro A sua cabeça e cabelos Eram brancos como alva-lã Como neve Os olhos Como chama de fogo Os pés semelhantes ao bronze polido Como que refinado numa fornária A voz Como voz de muitas águas Tinha na mão direita sete estrelas E da boca saía-lhe uma fiada espada de dois gumes O seu rosto brilhava como o sol na sua força Quando o vi Caí a seus pés como morto Porém Ele pôs sobre mim a mão direita Dizendo Não temas Eu sou o primeiro e o último E aquele que vive Estive morto Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos E tenho a chave da morte e do inferno Escreve, pois, as coisas que viste E as coisas que são E as que iam de acontecer depois destas Quanto ao mistério das sete estrelas Que viste na minha mão direita E aos sete candeeiros de ouro As sete estrelas são os anjos das sete igrejas E os sete candeeiros são as sete igrejas E osитесь Lembrar Então Lembrar Obrigado.